Da manhã, desde 6h45, obrigado pela sua audiência e você pode fazer a sua crítica, fazer o seu logio e mandar a sua sugestão, viu? Nosso e-mail, mgenuar, arroba, recorminas.com. Não se esqueça, o Record tem o Dzinho e não tem BR também não, viu? Obrigado pela audiência, amanhã, 6h45, a gente tá de volta aqui. Até amanhã.